Bem-vindos ao canal da Rural 65, meu nome é José Luiz e eu vou mostrar um passeio que a gente fez de tracker lá na fazenda onde o meu pai José Inácio nasceu. Olha essa vista aqui ó, e aqui vai para o pesqueiro lá na frente, a fazenda é São Jaquim? São Jaquim não é também não, é passear. A chuva lá atrás, aí para quem não conhece, esse é o coqueiro do coquinho Macaúba e olha o chão, como é que tá forrado de coquinho Macaúba, eu vou levar uns desses para comer em casa. Essas daí são algumas fotos ali da sede da fazenda, onde meu pai nasceu, mais para baixo, onde a gente vai descer, procurar uma mangueira para a gente pegar umas mangas, vamos ver se vai dar certo. Primeira lembrança que eu tenho dessa estradinha aqui é nós descendo de gordinho e cova-maria e ela morrendo de medo. E aqui, por aqui, a passagem d'água era por aqui, mas acho que canalizaram ela, porque tá seca a estrada. É, como aqui não tinha matão, era tudo baixo, mato por causa da pássaro, tinha um coelhinho que barranqueava aqui, eu falei para vocês lá, né? Uhum. Nossa, como é que virou uma árvore, que virou um arvoreço. Entrou, né? É, essa pedra é essa pedra aqui que são famosa. Ah, rapaz, T.I.U. Olha o tamanho do T.I.U. Se tiver jeito de dar um zoom, hein? Eu já estou dando, olha no celular. Vixe, que beleza. Para ver ele vem de perto. Olha aí o T.I.U. E eu não sei porque ele não andou até agora. Quer que ele tá machucado? Você quer que eu vou lá tocar ele? Vai lá tocar ele. É o seguinte, nós vamos matar por aí. No. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí essas pedras Agora a plantação de pimentão E aqui ó A visão Até onde vai E ali corre um riozinho Que vem do lago Que a gente passou lá em cima Perto da capela A água desce aqui ó Não tinha Não tinha piso Era chão Essa daí não tá Mas talvez aquela lá Seja boa Mas a mangueira Infelizmente a mangueira morreu A mangueira morreu Agora por que que morreu Que eu não faço ideia Aí os pé de pimentão Você não conhece pé de pimentão Aí você É o pimentão Verde Com o tempo Ele envermelha Aí tem um monte de caída Aqui no chão Não sei o que aconteceu Aí ó Mas aí ó Pimentão Em natura Na planta E Tem a nossa casa aqui E ali embaixo Tem a outra Lá embaixo É o riozinho Que vem da vessa né Que vem daí de cima E tem mais Acho que duas casas Lá de lá E pra cá Assim No pé do morro Ali tem a Uma Uma Correio E quase Agora já a mata Tomou o pé do morro Tomou tudo Agora Era tudo É Mato só E tinha Aquelas três pedras Que faria aquele portal né E lá é isso mesmo Bem lembrado Tinha três pedronas Grandes Um portal Enorme Mais ou menos Dessa largura Assim ó Natural Aí com o tempo A chuva desbarrancou E caiu as pedras Estão lá Mas Desmoronaram E essa daqui É a mangueira É a manga da mangueira Que eu nasci Em volta dela Aí Se que virou É a nossa mangueira Que que é tudo Então tem lá uma manga Não é Tem É tem uma manga Na mangueira Quase morta Acho que é uma A última manga dela É É Aí Conta aí pai O que que aconteceu Hã Bom Já foi falado Que é Filmou Essas duas mangueiras É a que eu acabei de filmar A última manga Dali Da hora que eu filmei Daqui pra cá Eu tava filmando ela ali Achei que era uma só Era duas E aí O que que aconteceu Aí o Zé Luiz pegou Né O Zé Luiz Pegou uma manga Tinha uma manga aqui Estragada no chão A primeira pancada Caiu as duas Olha que beleza de manga Dá pra eu E nós dois Experimentar A manga A manga da mangueira Que eu nunca Chipei manga Dessa mangueira Nunca vim pra pegar Pra experimentar A manga da mangueira Da onde eu nasci Da casa que eu nasci E aí pelo jeito Vai ser a última manga Que saiu dela Porque aí Morreu A mangueira Tá seca Não sei porquê Numa jogada só Acertei no meio Das duas Caiu as duas Caiu Estão aqui ó Estou bom de pontaria Vou jogar Separa essas duas Das outras pai Que é as duas últimas Que daí Vai comer elas separadas Vamos tentar derrubar Uma manga Que nem eu fiz No outro vídeo Uma manga é ali A outra é aqui Vamos ver se eu acerto Estou bom de lira Fala a verdade Moshi Agora continua filmando Isso Pega a manga Está no chão Está estragado Que beleza de imagem Agora vamos ver se eu acerto Essa daqui Nem precisava né Dá pra pegar com a mão Mas aí ó Três tacadas Quatro manga Quatro manga Vem filmar aqui dentro Do saco de manga Olha gente Na hora de ir embora Achamos uma mangueira Na beira é Olha o tanto de manga Que tem aí Tudo manga boa Perfeita Tudo firme É as que caíram No chão Caíram tudo em cima Desses capim dobrados É aí ó Caíram aí ó Amorteceu Não estragou Aí sobrou só A manga verde É Aí Que beleza Deixa eu dar uma olhada Daqui pra cá Mas eu acho que Não tem mais Opa Esse aqui está Correndo a agrinha Que vem de lá Daqueles lados Lá da cega Ó tem mais uma ali ó É mesmo Filma aí Vamos ver se eu acerto Isso vamos ver Vamos ver se Está filmando Quatro arredeço Quatro queda Vamos ver se eu estou bom De mira Acho que dessa vez Eu não vou acertar não Tá Errei Tá filmando Tá filmando Não sei no que vi Acertei no que não vi O pau bento Eu estou sem comer O morto carregando Vivo Coisa que eu nunca vi Travessei o rio Sem canoa Sem navio Estou assim Estou aqui Eu jogo num lugar E acerto no outro Cai duas Eu jogo pra cair Uma cai duas Que estavam escondidas Olha aí ó Mas vamos de novo Tem mais uma embaixo É Vamos ver Não Agora não sei Eu não Dessa vez não acertei não Mas eu ainda estou no lucro Nossa Ainda estou no lucro Vamos lá É não vai dar não Essas duas aí Vai ter que ficar tocando a madeira Para de filmar Vai cair mesmo Tá Tá filmando Aqui é uma Não está não Olha Caiu na mão Eu estou bom de catamar Eu estou bom de catamar No tempo No tempo que eu era criança Eu tinha demais Bom Eu estou bom de catamar Eu estou bom de catamar Agora não sei se você Não sei se você Eu estou bom de catamar Eu estou bom de catamar